Planejar, executar e analisar. Sim, a análise SWOT vai te ajudar com tudo isso e mais um pouco para você conseguir chegar onde tanto almeja. Tadá! Aumentar o faturamento da sua contabilidade. O que é a análise SWOT? A SWOT é uma ferramenta criada pelo Albert Humphrey, que foi um pesquisador renomado, consagrado da Universidade de Stanford, lá da terra do tio Sam. Cada letra da SWOT representa uma palavra em inglês. Então a gente tem strengths, weaknesses, opportunities e threats. E elas representam em português forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que envolvem o seu negócio. Além de SWOT, curiosidade, a gente também chama aqui no Brasil de fofa, justamente por causa das iniciais das palavras em português. A análise SWOT é uma ferramenta coringa para qualquer planejamento de qualquer tipo de negócio. Dá, inclusive, para você utilizar aí na sua vida pessoal. Acredite se quiser, tem muita gente que faz isso. É verdade. Agora que você já sabe o que é uma SWOT, o porquê que ela vai te ajudar na sua contabilidade. Bom, ela pode ser muito útil para o seu reposicionamento de marca, na construção do seu negócio do zero e até mesmo em trabalhos pontuais. Então imagine que você quer lançar um serviço novo. Por exemplo, você quer ter uma contabilidade mais construtiva, BPO. Então essa ferramenta vai te ajudar a mapear as oportunidades, entender e tomar melhores decisões aí para o seu negócio. Então essa etapa do planejamento é fundamental, porque é nela que você vai visualizar as suas oportunidades, as suas fraquezas, as suas forças e ameaças. E aí você já vai conseguir prever algumas ações. Então você não vai ser pego desprevenido. Isso que é legal da SWOT. Então para criar uma SWOT, você não precisa de nenhum conhecimento aprofundado, muito menos se formar em administração, nada disso. Tudo que você vai precisar é de um computador, ou então se você está velha guarda, você pode pegar aí o papel e uma caneta. Vem comigo. E para ter uma SWOT ainda melhor, o que eu recomendo? Que você se encontre aí com seus sócios, que você procure mentores, pessoas da sua confiança. Assim você pode ter mais ideias e insumos para estruturar um bom planejamento do seu negócio. Aí você me pergunta, Soraya, mas eu posso fazer sozinho? Poder, você pode. Recomendo. A troca de experiência e de conhecimento é muito rica. É aquela velha história também, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. E isso é fato, porque isso vai tornar o processo muito mais colaborativo e você vai ter uma visão muito mais ampla, sabe? É natural aí que a gente fique muito fechada nas nossas próprias ideias, no nosso mundinho. E isso acaba tornando a sua visão um pouco enviesada. Então esse é o momento ideal para você ouvir outras pessoas, de forma bem estruturada. E te garanto, vai ser muito valioso para o seu negócio. Para ficar ainda mais claro, eu separei quatro benefícios da SWOT. Bora lá? Sem enrolação. O primeiro benefício é a visão realista do mercado. Chega de romantizar as coisas. Tenha uma visão mais clara. Esteja preparado para encarar as oportunidades, bem como para encarar os desafios. E antes de trazer o segundo benefício, é o meu momento aqui de pedir, pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Isso é bem importante para a gente saber que está gerando valor de conteúdo para você. Se você tiver alguma ideia de pauta que você queira que a gente responda, que a gente fale mais sobre o tema, não deixe aqui de deixar o seu comentário, tá bom? Agora vamos lá. O segundo benefício são novas ideias e produtos. A análise de SWOT vai te ajudar a identificar essas ideias e que tenham sinergia com o seu negócio. Assim você vai tirar insights para lançar novos produtos, novos serviços, tudo isso muito alinhado com o mercado. O terceiro benefício é tomada de decisão estratégica. Quando a gente sabe aonde nós estamos e onde queremos chegar, você toma decisões de uma forma muito mais estratégica. Por exemplo, você identificou uma ameaça e a partir dela você consegue montar um plano de ação para minimizar esses riscos ou até mesmo mudar o rumo completamente do seu negócio. Quarto benefício é o alinhamento de equipe. Comunicação é tudo na vida, né gente? E com uma análise SWOT validada, montada, você vai ter uma equipe toda remando a favor da maré. Então não vai ter conflito de interesse, não vai ter problema de comunicação, sem bagunça. E essa ferramenta é genial principalmente para aquelas contabilidades que estão começando e muitas vezes tem sócios com opiniões bem diferentes. Isso vai ajudar a integrar essas visões, entender o negócio. Vai ficar muito mais fácil para vocês tomarem decisões, com certeza. Tá curtindo conteúdo? Então uma mão lava a outra, por favor, deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha com seus colegas de profissão. Pode até não parecer, mas esses vídeos dão um trabalhão que, olha, vou te contar, hein? Então apoia a nossa produção de conteúdo e senta o dedo nesse joinha, vai. Foi? Então vamos lá. Agora é a hora tão esperada, é a hora de pôr a mão na massa, vem comigo aprender como fazer essa análise SWOT, hein? Quatro passos simples de aprender a preencher essa sua análise. O passo um é, defina os pontos fortes que você considere forças do seu negócio contábil. O segundo passo é elencar os pontos fracos do seu negócio. O passo três é enumerar os máximos de oportunidades para a sua empresa. E o passo quatro, listar coisas que possam ameaçar o seu negócio contábil. E para preencher esses quadrantes você tem duas opções. Ou você pode aí marcar uma reunião presencial, ou então você pode usar uma ferramenta de internet mesmo. Aqui a gente recomenda bastante o Miro, que já tem esse template pronto, exclusivo para isso. E aí você vai colando os post-its e ele vai ficar dessa forma aqui, ó, como tá aparecendo na tela. E aí, o que você achou? Você já pensou em utilizar essa metodologia para o seu negócio contábil? Sim? Não? Por quê? Talvez? O que que te impede? Conta tudo o que eu quero saber, de verdade, de coração. E, ó, não se esqueça, reúna o seu time, faça essa dinâmica que vale muito a pena. Você vai ver como vão ter insights legais para você tirar dessa SWOT. Você vai ter possibilidades aí de aumentar o seu faturamento, melhorar os seus serviços, ampliar os seus serviços e produtos. E, óbvio, se destacar perante seus concorrentes. Vamos pra cima? Vem comigo? E, claro, se você quiser saber como que a Company Hero pode te ajudar a sua contabilidade a gerenciar todos os documentos e processos de formalização do CNPJ em um único lugar, numa plataforma super intuitiva e ágil, é só acessar o nosso site, que é www.companyhero.com. E aí você pode falar, chamar a gente no chat. A gente tá super disponível aí para falar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!